Outro dia eu fiz um vídeo replicando o estilo de 5 personalidades que eu já falei sobre estilo por aqui. Então vamos fazer mais 5? Porque eu gostei dessa brincadeira, viu? E eu acho que vocês também, né? Vamos começar com essa mulher bacanérrima, a Anny Nibing, que mostrou pra gente, por isso que eu selecionei esse look, como usar comprimentos assim, bem curtinhos, de um jeito legal, quando a gente tá assim um pouquinho mais madura, sabe? Sem querer pagar de menininha, coloca uma saia, um palmo acima do joelho, que continua curta, mas eu acho que a gente fica mais confortável. A camiseta com uma modelagem um pouquinho mais ampla, né? Pra dar aquela equilibrada. E nos pés, nada de sandália, o salto muito fino e salto muito alto. O legal é exatamente o peso dessa bota, né? Num salto médio e que traz, além da modernidade dela, traz esse ar assim mais casual, pra pernoca de fora. Vocês querem ver como às vezes, mesmo com cores teoricamente relevantes, a combinação pode ficar super neutra? Olha só esse exemplo do verde e amarelo, só que em tons bem opacos, né? O verde com o verde militar e o amarelo bem assim apagadinho, em tecidos que não tem brilho nenhum e ainda combinados, ao invés de uma camiseta branca aí, com uma camiseta cinza. O cinza, ele faz, parece que as cores não sobressaírem ainda mais, né? Se a gente colocasse o branco, parece que fica tudo muito mais claro. Olha só que interessante pra você tirar um pouquinho do lugar comum aquele seu look mais casual. Amei replicar essa roupa porque, ó, por alguns minutos, assim, me senti uma linda mulher. Eu amo a Julia Roberts. Agora eu mudei um pouquinho, porque eu acho que tem uma coisa aí que faz diferença, porque ela, com certeza, tava indo pra uma situação um pouquinho mais arrumada. Eu gosto muito da ideia de você ousar num terno bem coloridão, fugir do preto e do branco, né? Fazer aquela coisa ficar assim, cheguei. Mas eu acho que o escarpin aí deixou a roupa, talvez, séria demais. A sandália traz um pouquinho mais de leveza e o comprimento da calça não tão longa também, né? Quanto mais a gente mostra as pernas, mesmo estando de calça, eu acho legal. Inclusive, pra quem sente assim, ah, minha perna não é tão fina, quanto mais você mostrar a perna, melhor ainda. E aí, gostaram da minha versão? Eu adorei essa roupa, porque eu acho que ela é uma boa alternativa, assim, pro vestido. Quando você tem um almoço arrumado ou um jantar, né, que você quer colocar alguma coisa diferente. Ela tá com uma saia e uma camisa, conjuntinho mesmo, bem estampadonas. Que eu acho que, às vezes, é uma roupa que você fala, nossa, tá estampada demais. Aí ela jogou o blazer em cima. Que não só dá uma apagadinha nessa estampa, mas também traz aquela estrutura bacana pra roupa. E o principal, fechou essa golinha pra trazer aquele ar, sabe, mais modernoso. Nesse caso, cuidado com o que você faz com o seu cabelo. Como eu tenho cabelo curto, eu acho que o meu cabelo não brigou aí com esse tipo de informação. E nos pés, tudo assim, bem à mostra. Eu amo essa história de tudo fechadinho em cima e pé bem assim, aparecendo mesmo. E pra dar uma atitude pra aquele seu pretinho básico, coloca coturno e uma jaqueta bomber. Mas não vale ter um tecido muito, muito molinho esse vestido, nem muito esvoaçante. Tem que ser uma coisa com certo peso, sabe? Uma malha, eu acho que aí é perfeito. E o comprimento desse vestido, também, quanto mais próximo da bota, parece que mais natural, assim, fica essa transição, sabe? E o mais legal desse tipo de exercício não é só pegar inspiração nas telas, não. É olhar a mulherada em volta da gente. Todo dia a gente encontra com tanta mulher bacana, né? Que você fala, gente, olha só que interessante o jeito que ela tá usando isso. Olha só que legal. Eu acho que eu vou fazer uma coisa parecida, né? Eu tenho isso no meu armário, dá ideia, né? Observar as outras pessoas é sempre muito bacana. Especialmente, assim, quando você coloca a sua identidade naquilo, sabe? Não é copiar o que a outra tá fazendo. É realmente pegar uma inspiração legal. Então coloca aqui pra mim quem que é a mulher, assim, que não seja famosa, que você se inspira. Tua mãe, tua irmã, tua vizinha, sei lá. Eu tenho várias, posso fazer uma lista grande aqui.